E uma briga ontem à noite na região leste, na Vila Santa Terezinha, terminou com um homem esfaqueado. Ele, por pouco, não perde a vida. Policiais militares foram acionados para atender uma situação de um rapaz que foi ferido por uma faca aqui na rua Santa Maria, na Vila Santa Terezinha. O Marcos de Oliveira, lustre de 41 anos. Dile, o que vocês conseguiram levantar de informações no local? Segundo o pessoal repassou aí, que foi uma briga entre usuários de droga aqui na região. Depois foi falado aí um nome, um apelido, um tal de gringo, que diz que mora aqui na região mesmo, que efetuou esses golpes de faca aí no elemento. A situação dele está bastante delicada. Isso, está bastante delicada, tem um ferimento no braço, mas tem um atrás da orelha, próximo ao pescoço, que preocupa bastante. Ele chegou a dar mais detalhes do que realmente teria acontecido, de outras informações que possam... Não, como sempre, eles acabam querendo falar, não sei se eles estão com algum medo de alguma empresária depois, e acabam não comentando. Mas depois teve alguns informantes aí, que repassou informalmente para a gente aí, que seria esse elemento aí, chamado como gringo aí. Possível desacerto, tem relacionado à droga, talvez? Isso, possivelmente aí algum desacerto de droga aí, que aconteceu no local. A vítima sofreu dois ferimentos por arma branca, uma em região de reto auricular, próximo ali, bem à região da orelha mesmo, e outro ferimento no braço. Aparentemente, a vítima não apresenta graves condições, foi estabilizada ali com apoio médico, vai ser encaminhada agora para um serviço especializado. Tenente, nesses locais onde ele foi ferido, chegou a perder muito volume? Não, aparentemente não perdeu muito volume, foram ferimentos superficiais, mas sempre demanda cuidado, aí vai ser encaminhado para a especialização. Durante ainda diligências da Polícia Militar aqui, na Vila Santa Teresinha, alguns disparos de arma de fogo foram efetuados aqui nas proximidades. A polícia acredita que pode ter ligação com uma situação em que a PM apreendeu drogas a poucos metros daqui. Logo após que a gente chegou no local aqui, teve alguns disparos aqui, para baixo aqui, até não pode ser na mata aqui, para o lado de baixo aqui, mas a gente não sabe se tem relação com o fato aqui. Já tem um nome e as diligências continuam? Isso, as diligências continuam, Zé. E a polícia procura de que interesse vai criar esse rapaz, já tem um nome, já tem mais, a qualificação é questão de pouco tempo para ele ser responsabilizado.